Restaurante Bom Prato. Renda-se a deliciosa e irresistível comida do Restaurante Bom Prato. Disque entregas. 3535611792. A segunda escola a se apresentar no 5º Festival de Teatro Escolar de Carmo do Rio Claro foi o Instituto de Educação e Cultura, o IEC. Após as palavras do diretor Júlio Mário, a apresentação teve início. O espetáculo, no alto da Capelinha de Santo Antônio, apresentado pelo IEC, mostrou um momento marcante para a história da cidade. A época em que a Capelinha de Santo Antônio foi destruída para que no local fosse construída a atual Avenida Rondon Pacheco. O diretor da peça, Paulo César Lima, fez questão de inserir no espetáculo momentos divertidos. Um deles, a briga de São Vicente com Santo Antônio. Ah, ainda bem que eu te encontrei aqui na porta. Precisamos levar um conversa muito sério, Antônio. Hoje eu não posso conversar. Hoje é dia da minha festa e eu estou muito requisitado. Toda hora eu estou casado, me agradecendo ao marido. Ou então eu sou solteiro, me pedindo ao marido. Mas é justamente sobre isso que precisamos conversar. Então, olha só como o nosso paciente da conferência não me sente de falta. Tudo culpa sua. Você saiu lá da sua capela, subiu esse voo, para falar que a culpa é minha. Por quê? Porque você não escolhe o marido de amor para as salteiras. Daí ela se casa com o marido de desempregado. Os filhos nascem, a situação aperta e adivinha quem saiu a minha conferência. A demolição da capelinha de Santo Antônio realmente aconteceu em Carmo. Mas o espetáculo é uma ficção. Porém, o diretor do IEC, Júlio Mário, acredita que a forma com que os fatos foram passados fez com que muitas pessoas unissem os fatos ocorridos com os inventados. E tudo se tornou uma verdadeira verdade. É uma ficção, mas traz um pedacinho da história de Carmo do Rio Claro que pouca gente conhece. Somente os jovens, né? Pouca gente sabe que existiu uma capela lá ao lado do hospital, hoje, no bairro do Santo Antônio, e que essa capela foi demolida. Então, é interessante mostrar esse pedaço da história de Carmo do Rio Claro. E, inclusive, eu disse que são pessoas fictícias. Mas o Paulo César teve a sensibilidade de retratar o querido e saudoso Santinho, que aparece quase ao final da peça, recolhendo um tijolo da capela de Santo Antônio. Isso foi algo que realmente aconteceu. O carmenitano Emanuel Aparecido Mendonça, recém-chegado da cidade de São Paulo e conformado com a destruição do pequeno templo, recolheu um tijolo para guardar de lembrança. No desenrolar da apresentação, até o demônio deu o ar da graça. E, por falar em graça, Nossa Senhora também se fez presente, expulsou coisa ruim e apazigou a briga entre o santo casamenteiro e o santo caridoso. Ao fim, todos ficaram felizes. Com a benção dos dois santos, teve gente casando, padre pegando o buquê e um grande número de pessoas aplaudindo em pé o belo espetáculo. O autor e diretor do espetáculo, Paulo César Lima, encontrou grande dificuldade na hora de fazer a peça, exatamente pela falta de informações, pela falta de fontes. Mas com uma conversa aqui, outra ali, conversando com sua própria mãe, encontrou argumentos para fazer um belo espetáculo, que prendeu a atenção do público e, com certeza, trouxe muitas lembranças. Todas as escolas, quando o tema Carmo do Rio Claro foi divulgado, história de Carmo do Rio Claro, todas as escolas tiveram dificuldade em pesquisar esse tema, porque realmente a cidade não tem uma documentação histórica que possa ser consultada. O material é muito pouco, é muito pequeno. E alguns fatos, como a demolição da Capela de Santo Antônio, acabam que são fatos considerados menores, mas que ficam marcados na memória de todo mundo, que pelo menos conheceu o lugar, que viveu momentos agradáveis lá. Essas coisas ficam perdidas. Memórias importantes, memórias pequenas, simplesmente memórias. Não importa a sua relevância, todas elas, sem nenhuma exceção, têm o seu significado. No final do espetáculo, o diretor da peça apresentada pelo IEC, Paulo César Lima, deixou um recado muito importante. Quando o assunto é história, quem viu deve preservar, e quem não viu deve resgatar. O espetáculo despertou a saudade em algumas pessoas, e que essa saudade agora sirva para que outras pessoas que não conheceram a Igreja de Santo Antônio, a Capelinha de Santo Antônio, comecem a resgatar a memória perdida, não só da Igreja de Santo Antônio, mas de qualquer outro lugar de Carmo do Rio Claro, que hoje não existe mais, e que muitas pessoas se lembram, e infelizmente a gente não tem uma documentação ou fotográfica, ou documental, ou textual. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.